Ah, mais uma nutritiva hora do lanche! Hum, que presunto suculento! Achei que aquela aula nunca ia acabar! Ei! Ahn, eu? Tem alguém atrás de mim? Esse aí foi pra mim? Oi! Olá! Você tem um espelho? O que você quer dizer? Tem algo no meu rosto? Meu dente? Ai, que vergonha! Maldito sanduíche de presunto alface! Aqui está! Eu preciso de óculos de sol! Nossa! Vira essa coisa pra lá! Vamos tirar isso daqui! Pronto pro desafio? Ei, cuidado! Tô bem confortável aqui! Fala sério! Eu não coloco a lugar nenhum! Acho que tá saindo! Tá saindo? Você nunca vai me pegar! Como é a sensação? Para! Isso faz cócegas! Isso! Peguei! Eu sabia que conseguiria! Oi! Ai, cara! Ela foi embora! Parece que vou almoçar sozinha! Pois bem! Alguém aí quer um sanduíche? Hum! Ah! O trabalho finalmente acabou! Uou! Que bom te ver, Julie! Aham! Olá! Eu acho! Isso com certeza é um pouco estranho! Se importa se eu ligar o ar? Eu adoraria te ajudar com isso! Esse vento tá muito forte! Haha! Aqui vai! Obrigada! Sem problemas! Oh! Seu cinto de segurança! É ilegal dirigir sem a fivelar! Segurança em primeiro lugar! Segurança primeiro! Entendi! Pronto? Sim! Então vamos indo! Um pouco de música seria bom! Gosta de música mexicana, Julie? Uhul! Sim! Arrasou! Vamos! Mais alto! Mais alto! Sim! Ritmo quente! Isso é incrível! Uhul! Ah! O que esse gato tá fazendo aí? Quase atropelei ele! Ah! Sai da frente, senhor bigodes! Isso mesmo! Cai fora, amiguinho! Ei! De onde saiu esse megafone? Shhh! Posso dirigir em paz agora? Não tem mais gatos, né? Ei! Estou vendo uma vaga de estacionamento! É toda minha, querido! Espere! Estamos dando ré, pessoal! Com cuidado! Ainda estamos dando ré! Quase! Tem certeza? Julie! Estamos indo bem! Ok! Agora venha! Devagar! Pronto! Já chega! Pare! Obrigada pela ajuda! Como é que... Ficou? Eu pensei que estava tão perto! Acho que vou tentar de novo! É hora de patear e cortar em cubos! Você está pronta para isso? Ah, é? Toma! Ei! Vou te fazer chorar, senhor! Ah, não! Por que cortar cebola sempre faz chorar? Eu sei como parar de chorar! Meu escudo protetor mágico! Que bom que estou usando um moletom com capuz! Além de confortável, estarei protegido! Eu sou um gênio! Sem lágrimas, baby! E você é malo, sabe disso? Tá funcionando mesmo! Espere! Pare! Isso não é justo! Salada fresca, alguém quer? Chegando! Cebolas nunca são suficientes para mim! Ah! Eu tenho encontro romântico! Quase esqueci! Saúde, amor! Pensou que tivesse terminado comigo? Ah! Meu hálito está um horror! Alguém aqui comeu cebola? Sim, isso mesmo, garota! Eu acho que tenho que ir a algum lugar! Querida, espere! Melhor colocar balas na lista do supermercado! Tá mesmo horrível! Uau! Olha só isso! Tem uma festa hoje à noite! E parece que todos foram convidados! Não posso perder! É melhor retocar a maquiagem! E... Faz cócegas! Melhor dar um jeito nessa sombra também! Ah! Tch! Parece ok! Muito bem! Lá vou eu! Nada como uma grande tigela de macarrão! E eu me pergunto por que eles são tão longos! Eu absolutamente amei boneca! Tão cacheada e volumoso! Você é a melhor! Quem é o próximo? Fazia um bom tempo que não te via, Joey! O que iremos fazer hoje? Apenas um pequeno corte, eu suponho? Eu tô fazendo uma bagunça! Continue chupando, senão vai cair! Quase consegui! Que irritante! Já sei! Ah sim, isso vai ficar incrível! Uou! Será um novo você, cara! Um pequeno corte e bum! Parece um pouco leve aí atrás! Confia em mim, tá legal? Diga adeus a estes fios! Uhul! Não? Muito longo! Eu vou continuar! Ainda não tá curto o suficiente! Esse troco é brilhante! Chega de chupar! Hum! Isso é tudo! O que você acha? Ai meu Deus! Sou eu, bobinho! Ah! Eu fiquei muito bem! Valeu! Já tô satisfeita! Não consigo terminar isso! Eu realmente uso uma bagunça hoje! Não sou pago o suficiente pra isso! Ei! Sobrou alguma coisa aqui? Fala sério! Peguei! Não é linda? E é toda minha! Hora de dar um mergulho! Peraí! Agora tô pronta! Sim! Aqui vamos nós! Oh! Esse leite tá uma maravilha! Mergulho de cabeça! Ah! Isso é ótimo! É um revigorante! Opa! O que eu faço agora? Não quero colocar minha mão ali dentro! Mas outra bolacha pode ajudar! Já tô me sentindo melhor! Tô cansado! Vamos ver! Cadê minhas lentes? Muito bem! Bora colocar! Uau! Tá tão brilhante aqui! É melhor fazer assim! Isso doeu! Ok! Vamos sentar de novo! E aí que tal assim? Ah! Doeu mais ainda! Ok! Agora vai dar certo! Ah! Entendi! Assim! Entrei! Ótimo! Agora consigo enxergar! Hora de fazer a barba! Joey! Você é hilário! Pra quem a Julie tá mandando mensagens? Ninguém! Eu também posso enviar mensagens, sabia? Eu vou mostrar pra ela! Leo! Chega de emojis! Leo! E aí? Tudo bem? Fiquei bonito, certo? Um emoji de verdade? Como esse cara apareceu aqui? Uou! É o meu controle remoto! E o que está acontecendo ali? Minha lâmpada! Ah! Passa um pouquinho! Isso! Pare! Muito bem! Vamos ver suas unhas! Vamos lá! Me mostre! Garota! Que horror! Vou dar um jeito nisso! Primeiro vamos usar a lixa! Ser uma unha é tão chato! Tô entediada! Não! Sai daqui! Para! Você tá bagunçando meu cabelo! Acho que esse é mesmo o meu destino! Ok! Dê uma olhada! Uau! Muito melhor! Muito melhor! Acho que é hora de trocar de cor! Que tal? Tenho que admitir! Me sinto bem mais alinhado! Mas o que é isso? Tá! Até que gostei da cor! Agora vamos colocar para secar! Isso é o que eu chamo de vida! Ei! Quem apagou a luz? Adorei! Ficaram lindas! Aqui está! Sexta-feira é dia de salsicha! Mas eu não posso simplesmente comê-la assim! O que devo acompanhar? Hã? Pão é a melhor combinação, certo? Uau! Olha só esse cara! Melhor ainda! Din-din-din! Você gosta desses músculos, Olivia? Eu quero esses braços em volta de mim! Hã? Não! Ele não se parece nem um pouco com a foto! Eu poderia afiná-lo um pouco! Tô me sentindo meio estranho! Uau! Gostei disso! O que há com esse cara? Eu quero que fique bem plano! Parece que ficou bom agora! É hora de reunir os ingredientes! Salsicha? Conheço o pão! A combinação perfeita! Com certeza está frio! Por favor! Pegue meu casaco! É de pura lã! Caramba! Valeu! Tô me sentindo muito melhor agora! Uau! Olha só que coisa linda! Isso realmente veio ao calhar! Uau! O Kevin tá me chamando pra sair? É melhor me arrumar! Isso! Esta é a cor que preciso! E claro! Meu perfume novo também! Que cheirinho bom! Ah não! Tá faltando uma coisa! Mas não tenho escolha! Delineador! Meu inimigo de longa data! Ok! Quem sabe dessa vez dá certo! Ótimo! Ficou perfeito! Mas agora tenho que fazer um olho difícil! Uau! Te assustei! Não teve graça! Não! Foi hilário mesmo! Olha só sua cara! Já chega! Senão o bicho vai pegar! Ok! Lá vou eu de novo! Hora de provar que sou boa nisso! As linhas retas são moleza! Uh-oh! O ar tá meio empoeirado! Tô indo muito bem! Ah! 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 Atchim! Uau! Eu vou cair! Você tá de brincadeira, né? Preciso ir! Eu queria tomar algo gelado! E esse refrigerante? Era tudo o que eu queria! Nada melhor do que bolhas adocicadas! É só servir sem derramar! Nossa! Esquisito! Oh! Por favor! Não! Uh! Saiu rolando! E se movendo super rápido também! Me alcança se for capaz! Oh não! Alguém para esse copo! Um pouco de barulho aqui! Uh! Ei! Imagina como é lá fora! Hora de descobrir! Tchauzinho! Uhul! Que lindo dia! Devagar! Onde aquela coisa foi parar? Por aqui! Só rolando na grama! Oh! Eu nunca vou parar! Ufa! Ufa! É como se essa coisa estivesse sobre rodas! E veja como está imundo agora! Quem precisa de um copo? Um brinde! Hum! Ei! Vai chover? Eu não tenho descanso! Pronto! E coma! Oh meu! Esse local parece bom! Tão aconchegante, hein? É hora de começar a palitar! Vamos lá! Minha família não é linda? Ai! O que está acontecendo? Você quer jogar comigo? Eu não quero ir a lugar nenhum! Tanto trabalho para nada! Tava delicioso! Vou usar o fio dental! Isso sempre funciona melhor! Isso é tão divertido! Acho que estou ganhando! Pronto! Consegui! Você tem milho nos dentes! Um momento! Eu já me cansei disso! Vou tirá-los aí de uma forma ou de outra! O que é isso? Ah! Isso deve bastar! Você já pode vê-la, querido! Onde eu estou? Minha família! São eles mesmo! Será que este é um final piegas demais? Tô com tanta fome que poderia comer um boi! Nada que um cookie não resolva! Já tô com água na boca! Vem em mim! Essa coisa me matou de tudo! Meu cookie! Vai cair no chão! Não! Socorro! Estou caindo! Isso vai deixar um hematoma! Olha toda essa sujeira! Eu só quero me enterrar nessa coisarada! Será que ainda dá pra comer? Como ficou sujo tão rápido? Que nojo! Quero isso bem longe da minha boca! Eca! Esse é o melhor dia da minha vida! Nojento! Ainda dá pra comer, não dá? Comer sujeira não é boa ideia! Tanto faz! Nossa! Ela come qualquer coisa! Credo! Essa aula poderia ficar mais chata? Preciso de algo pra aguentar até o almoço! Não tá nem na metade da aula! Hum! Isso é bom! Alguns diriam que a boca fica em festa! De repente fiquei muito feliz! Aposto que poderia soprar uma bola do tamanho da minha cabeça! Uou! Tem um rosto aqui? Que estranho! Devo estar mascando muito forte! Que seja! Uou! Ah! Tchim! Uou! O que aconteceu? Ah! Caramba! Foi mal! Talvez eu possa pegá-lo! Sim! Parece que grudou! Eu queria ter um pouco de manteiga de amendoim aqui! Hã? Uou! Essa coisa parece estar gostando de ficar lá! O que eu vou fazer agora? Acho que eu poderia cortar! Será que é loucura? Parece que está ficando cada vez mais complicado aqui! Vou precisar ser rápido! Sem movimentos bruscos! Achim! Achim! Acho que cortei demais! Ah! O que aconteceu? Oh! Você é tão linda, Julie! Meu docinho! Uau! Ela nunca pode descobrir o que aconteceu! Eu jamais vou dizer uma palavra! O meu cabelo é... Lindo? Claro! Olá! Sim! Eu queria marcar um horário! 15 horas? Está ótimo! Cuidado, mãe! Nossa! Você poderia ter arrancado meu olho! Ela esqueceu os ovos na panela! O sol está uma maravilha! Relaxante! Bip de bobo de bom! Opa! Deixa para lá! Você gostou do docinho? Bip! Você é tão fofinho! Que cheiro é esse? Estou suando como um porco aqui! Ai, meu Deus! Mãe! Eu tenho que fazer alguma coisa! Acho que é só virar, né? Está cortado na frigideira! Uau! O que está acontecendo? Ei! Está divertido! Será que eu consigo virar dessa vez? Ah! Essa doeu de verdade! Que raios aconteceu aqui? Acho que estou bem cozido, hein? Mamãe vai me matar! Mas é bem engraçado! Eba! Hora do banho! É tão refrescante! Aí! É disso que estou falando! É melhor lavar o cabelo também! Oh, yeah! Isso é ótimo! Pensa de espuma! Yeah! Um pouquinho disso! E depois... Esse passinho! Ninguém é melhor do que eu! Ei! Olha só para mim! Estou descendo! Uau! O que é isso? Minha voz soa incrível aqui! Opa! Espera aí! Desculpe pelo olho, cara! Ah! Fresco e limpo! Vamos ver aqui! Eu já sei! Eu sou tipo um Picasso moderno! Já está ficando tão fofo! Você gosta? Aqui estou encanando! Vou fazer melhor dessa vez! Feito! Muito melhor! Isso até parece impossível! A terceira vez é a boa! Eu só preciso acertar a forma! E adicionar um pouco de cor! Agora acabou! Eu oficialmente desisto! Aqui! O que é que foi isso? Oh! Ah! Ah! Você está vivo? Eu pego isso para você, Jules! Obrigada! Eu acho! Isso foi muito legal de sua parte! Quer um pouco mais? Aqui! Boa pegada! Isso é bem divertido! Até quando eu posso jogar? Ainda não cansou? Legal! Você pode fazer algo mais desafiador! Eu consigo! Hum! Bom! Oh! Isso é um pouco diferente! Hehe! Gostou do meu novo visual? Pois é, né? Chegando! Um lanche? Hum! Suculento! Hehe! Meu filme favorito? Eu peguei! Olha aquele carro! E agora está sendo roubado! Sim! Peguei tudo! Valeu! Eu não aguento muito mais! Olá! Estranho do olho laranja! Hahaha! Hahaha! Aí vem mais! Ah! Está cheio de ranho! Eu não esperava por isso! A Júlia está doente? Eu estava com tanta sede! E já era! O que é isso? Plástico? Eu não lido com reciclagem! Hã? Qual é o problema? Pegue isso! Você não está ouvindo! Sem plástico! Vocês simplesmente não entendem! Uhul! Estou perdendo a paciência! Nossa! Está legal! Tudo bem! Aqui! Finalmente eu ganhei um! Achei que meu dia nunca chegaria! É tão bom! Ótimo dia, hein? Hum! Será que tem alguma coisa para comer aqui? Quantos anos tem isso? Aqui está! Direto na caçapa! Hum! A abertura é perfeita, viu? Espere aí! Não era isso que eu queria fazer! Essa é a melhor coisa que eu já provei! Sim! Vamos no cinema! Aham! Isso! Oh! É o meu momento! Continue andando! Ai! E aí, amiga? Não! Isso não está acontecendo! Eu solto meu pé, ok? Eu disse para soltar! Você tem uma super cola ou o quê? Acho que você vai comigo para a aula de química! Uma abertura nova! Que demais! É tão difícil me concentrar! Está tudo bem aí? Fascinante! Eu só consigo pensar nesse chiclete nojento! Você tem que ficar aqui agora? Quem será o assassino? Será que um dia eu vou ter privacidade de novo? Fazer uma coxa de frango perfeita é uma arte! Um pouco de pimenta moída ajuda muito! Só mais um pouquinho... Estou aqui para uma sessão de bronzeamento! Arruma isso para mim? Claro! Eu sei exatamente de que forma você vai gostar! Apenas faça! É tudo uma questão de preparo! Quase pronto! E por último, mas não menos importante... Pronto! A toalha de frango perfeita! Agora sim é que nos entendemos! Exigente! Assim que o tempero estiver pronto, você tem que esfregar bem! Para ter certeza de que ficará saboroso! Mal posso esperar para comer! Nos vemos em breve! Esse calorzinho é ótimo! Só tenho que ganhar um tom dourado! Uou! Estou quase tostado o suficiente! Isso aqui é um bronzeado dourado! Uhul! Tão gostoso! Parece pronto! E o cheiro está ótimo também! Um lindo castanho dourado! Hum... Cara, o ar está ótimo aqui! Eu quase esqueci! Eu tenho outra para fazer! Hum... Está com uma boa aparência! Você está no sol há um bom tempo, hein? Divirta-se! Eu estarei aqui! Isso não deve demorar muito! E você vai para o forno! Não! Preciso secar bem o meu cabelo! Isso! Ficou legal! Espera aí! O que é isso? É um pelo no nariz? Que nojo! Preciso arrancar isso! Ai, vai doer! Muito bem! Vou te pegar! Vamos lá! Sai já daí! Isso está difícil! Talvez eu precise de um apoio! Vou falar sério! Vamos lá! Sai! Sai! Consegui! Que nojo! Parece até o abominável Homem das Neves! Mas agora estou bonitão! Isso! Hora de uma overdose de açúcar! Hum... Me deu água na boca! Meu cabelo está bom? É difícil manter esses cachos! Perdi alguns dos bons! Mas é assim que as coisas são! Ei! Quer mais? Obrigada! Que generosa! Hum... É tão delicioso! Acho que tem mais alguma coisa aqui! Ah! Tinha esquecido desse carinha! Hum... Essa vai ser uma delícia de tarde! Essa pote é maravilhosa! E o DJ está arrasando! Como sempre! Ufa! Eu preciso descansar! Vou tomar uma Sprite! Por favor! Sem problema! Aqui está! Essa música é ótima! Ah, caramba! Meu botão ficou no copo! Agora tenho que retocar! Ainda bem que sempre trago comigo! Oi! Posso ajudar alguma coisa? Uh! Uma tela em branco! Hora de brilhar! Essa cor é excelente! Tenho que admitir! Acho melhor aplicar mais uma camada! Só pra garantir! Ei! Tudo certo? Tem batom nos seus dentes! Ai meu Deus! Que vergonha! Parece até que ela comeu batom! Uou! Quem fez os cupcakes? Eles parecem pedacinhos do céu! É tudo de bom! Mais um? Com certeza! Você acha que merece? Tá valendo! Se você diz... Ha ha! Tola! Ela se acha! Me dá! É meu! Mas eu peguei primeiro! Tô com mais fome que você! Vocês duas não podem se dar bem? Não! Me dá! Nem sobre o meu cadáver! Espera! Ha ha! Atchim! Eca! Já ouviu falar em lenço? O cupcake é todo meu agora! Bom negócio! Perdedora! Isso aí! Uau! Excelentes compras! Mal posso esperar pra usar tudo! Essa sacola primeiro! Ah sim! Esse perfume tem um tiro ótimo! Hora de borrifar! Opa! Onde eu tô? Tá escuro aqui! Uau! Ei! Quem é aquele cara? Oi! Sou o perfume! Tchum! Opa! Melhor manter distância, amigão! Desculpa! Tchum! 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 Tchum!